O que você faz com pilhas e baterias que já não servem mais? Se joga no lixo, cuidado! Esses materiais contêm substâncias que podem prejudicar o meio ambiente. De olho no problema, o programa de educação tutorial do curso de engenharia ambiental da UFC decidiu agir. Alunos e professores vêm realizando um trabalho de coleta de pilhas e baterias no bairro Planalto Pissi. Mais de 1 bilhão de pilhas são vendidas no Brasil todos os meses. E apenas 1% desse número vai para a reciclagem. Todo o resto é jogado no lixo comum. Um perigo para a saúde e para o meio ambiente. Composta de metais pesados e tóxicos, a pilha pode levar de 100 a 500 anos para se decompor. Pelo alto índice de contaminação do solo, esse tipo de material deve ser descartado separadamente. Foi pensando em alternativas para o problema que o programa de educação tutorial do curso de engenharia ambiental da UFC criou em 2012 o projeto de coleta de pilhas e baterias. Cabe em nossa sociedade nos organizarmos e sensibilizarmos as pessoas a criar o hábito e descartar corretamente pilhas e baterias. São muitos os perigos que nós temos hoje na área de resíduos e as pessoas não têm conhecimento. Então nós temos que sensibilizar as pessoas. No ano passado foram espalhados 50 coletores. Em 2014, 300 serão distribuídos pelo campus do Pissi e bairros do entorno. É que além de trabalhar dentro da UFC, os alunos do PET decidiram ir até a comunidade. Pontos comerciais e escolas foram os locais escolhidos para as ações de educação ambiental. O mercadinho onde o Rosário trabalha acabou de aderir à campanha. O processo de sensibilização dos consumidores ainda está no início. Mas ela acredita que logo logo os benefícios serão percebidos. Acredito que até então muita gente não conhece dessa parte que é reciclável. Muita gente utiliza e joga descarta fora mesmo. Então a gente chega até a estourar, né? E comigo mesmo já chegou a estourar a pilha. Não sabia o tanto que é prejudicial à saúde, né? Todo o material coletado pelo PET é encaminhado via Correios para a ABINE, Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, que faz o processo de reciclagem dos resíduos tóxicos. Em março deste ano foram encaminhadas duas caixas como esta, com 48 quilos de pilhas e baterias. A empresa responsável por esse processo de tratar, ela faz a separação das partes metálicas e dos componentes que geram a energia dentro das pilhas. Esse material, eles são direcionados para indústrias da cerâmica, onde são utilizados como um componente de pisos cerâmicos. Então tudo é reaproveitável nesse material. Agora, como é um material tóxico, perigoso, precisa de uma série de cuidados. Então é uma empresa especializada que faz esse tipo de trabalho. Lucas está no quinto semestre de Engenharia Ambiental da UFC. Integrante do PET desde 2013, ele explica a importância do projeto para a sua formação profissional. Então a gente trabalhar com pessoas geralmente não é uma coisa muito fácil. Então a gente ter esse contato direto é uma coisa que facilita, tanto posteriormente, quando a gente for do mercado de trabalho, quanto a auxilia também no conhecimento que a gente adquire aqui dentro da sala de aula, nas matérias, nas disciplinas, enfim. Lara também entrou no PET no ano passado. Para ela, sensibilizar as pessoas para a coleta seletiva dos materiais tóxicos é uma tarefa difícil, mas necessária. Saber como é que coleta as pilhas, os pontos estratégicos para a coleta de pilhas, e saber também como é que funciona a reciclagem, para que serve as pilhas que foram utilizadas. Eu me sinto muito feliz em poder estar participando, poder estar ajudando de alguma forma no meu ambiente como um todo.